Eu quero que você olhe para essas duas mulheres. Uma delas é muito mais forte do que a outra. E eu não tô falando da Capitã Marvel. A Marvel lançou mais um filme. Mais um filme com protagonistas femininas. E eu te faço uma pergunta. Você acha que a Disney está conseguindo representar bem as mulheres nos seus últimos filmes? Ou assim como eu, você acredita que existe um problema na forma como as mulheres têm sido retratadas nos filmes da Marvel? E eu já te adianto. Esse não é um vídeo de análise política, social ou de qualquer ordem semelhante. Este canal, você que já me segue sabe, ele é focado 100% em storytelling e técnicas narrativas. Eu não tô aqui pra fazer comentários sociais. Eu tô aqui pra falar se uma história foi ou não bem contada. Por que foi bem contada? Por que foi mal contada? Quais foram as técnicas e como que podem ser resolvidas? Eu acredito que a Disney pode solucionar o problema gravíssimo que ela tem com suas mulheres. Se ela fizer uma simples mudança. Quando eu digo que é simples, eu não tô dizendo que seja fácil. Eu amo personagens femininas. Eu amo a força moral de Katniss Everdeen. Eu amo a coragem de Sarah Connor. A força de vontade de Mulan. A inteligência de Clarice Starling. A dedicação de Rita Vrataschi. E amo principalmente a lealdade e força moral de Ilsa Land. Porque quando personagens femininas são bem escritas, elas marcam história. Mas a chave tá nessa frase. Serem bem escritas. E é nesse ponto que a Disney está falhando vergonhosamente. A Disney que tem um histórico positivo de ter feito grandes personagens no passado. Mas de que recentemente tem falhado muito. E a gente já vai entender o porquê. Mas pra gente conseguir entender o que é um personagem ruim. A gente tem que primeiro entender o que torna um personagem bom. E um personagem nada mais é do que uma pessoa. E pessoas, elas têm vontades, desejos, medos, sonhos, defeitos. E quando você tem pessoas que são retratadas de forma perfeita o tempo todo. Não sou real. A não ser que você esteja fazendo um filme sobre a vida de Jesus. E quer retratar Jesus como uma pessoa perfeita. Qualquer outro personagem precisa ter defeitos. Imagina sua mãe. Eu tenho certeza de que você ama sua mãe. Você conviveu com ela durante muitos anos. Mas você sabe que sua mãe não é perfeita. Você conhece os defeitos da sua mãe. E o fato de você conhecer os defeitos da sua mãe. Não faz com que você a ame menos do que se ela não tivesse nenhum defeito. Você continua amando. Mas isso só faz com que você reconheça que ela é uma pessoa real. E é por isso que, por exemplo, quando a gente vê o caso do Tony Soprano. A patologia principal dele era o relacionamento com a mãe dele. Porque na primeira temporada ele, por exemplo, não consegue sequer reconhecer que a mãe dele é uma pessoa má. Apesar de ela ser uma grande megera. Ela disse o que? Ela era muito forte, minha mãe. Muito dramática. E toda noite dela era a noite da opera. Eu poderia colocar esse forco no seu olho. Ela não ia fazer isso. Então isso nos leva ao primeiro erro. Fingir que a personagem é perfeita. Me fala. Qual que é o defeito da Carol Danvers? Qual que é o defeito da Capitã Marvel? De acordo com o filme, o primeiro filme, o único defeito dela era que ela era muito emotiva. Agora, encontra pra mim alguma cena onde essa mulher está expressando alguma emoção. Mas ainda assim, o único defeito que ela tem é algo que ela não é. Ela é tipo o Professor Girafales. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei em estar enganado. E quando eu falo disso, eu não estou falando contra a atriz Brie Larson, que eu acho que é uma excelente atriz e ela consegue expressar emoções muito bem, como ela fez no Quarto de Jack e no Castelo de Vidro, dois excelentes filmes com ela. Mas essa personagem, ela foi mal escrita. E é esse que é o problema. Quer ver? Compara com a Sarah Connor. Essa é uma mulher tão fixada em salvar o futuro e em destruir as máquinas, que ela mesma se torna parecida com uma máquina. Ela tem um relacionamento problemático com o filho. Ela é pessimista, ela vive isolada, ela não confia em ninguém. Mas todos esses defeitos são coerentes com a psique dela. Porque se você soubesse que o mundo vai acabar e que seu filho é o único capaz de impedir isso, você também viveria da forma como ela vive. Só que ela faz de tudo para proteger esse filho e salvá-lo, porque salvá-lo quer dizer salvar o futuro. Então, é uma história messiânica. Ela é a mãe protegendo o Messias. Então, além de ter um elemento muito profundo de desenvolvimento de personagem, ela também nos relembra de um arquétipo muito antigo, o arquétipo da mãe, e trata de uma forma muito diferente, interessante esse arquétipo. A Kate do Sicário também é um exemplo perfeito. Eu amo esse filme, talvez eu até faça um vídeo específico sobre esse filme, porque, para mim, o roteirista desse filme, que é o Taylor Sheridan, é um dos maiores roteiristas da atualidade. E a Kate do Sicário, ela não apenas é complexa, ela é uma mulher interessante de se analisar. A primeira cena, que não entrou no filme, mas que está no roteiro, mostra ela no carro da SWAT, rezando o Pai Nosso, antes de invadir a casa onde estão os sequestradores. Essa é uma mulher que, logo de cara, a gente sabe qual é o conflito moral dela, o que está acontecendo por dentro dela. Maser, a U.S. Attorney wants a statement. O que você quer me dizer a ela? A verdade. O que você quer me dizer a ela? A verdade. A verdade. Ela foi escrita em uma forma tão complexa, que ela tinha essa grande grandeza, e ainda ela desintegrada por três dias a filme se tornou, e ela é colocada em uma forma de moral, uma posição de ser moral. E ela ideais são sort de se retirada de ela de outros personagens. Taylor Sheridan foi apoiado por um financiero, que disse, ''Você vai fazer o filme amanhã, se você faz ela um homem, E o Taylor Sheridan também fez uma série Que pra mim é um épico lindo Uma obra de arte que é 1883 Se você não assistiu Eu recomendo que você o faça Que é a história de uma jovem, Elsa Que é uma das melhores protagonistas femininas Que eu já vi Ela começa com toda a inocência de uma adolescente E ela termina como uma mulher Extremamente forte Um exemplo de força moral Coragem, determinação Uma mulher apaixonada Mas apesar de todas essas qualidades Essa ainda é uma adolescente Com birras, com infantilidades Com coisas irritantes Isso é fazer personagens que soem reais O erro número dois Que é uma coisa que me irrita demais Dos filmes da Disney É fazer com que todos os personagens Coadjuvantes pareçam Completos babacas E apenas a personagem principal Seja a incrível A durona A pessoa capaz de qualquer coisa Deixa eu te fazer uma pergunta Muito simples Quem que é o melhor personagem De Game of Thrones? Você acha que é a Arya? O Jon? Daenerys? E do Senhor dos Anéis? Seria o Gandalf? Frodo? Sam? Que tal a Galadriel? Eu vou facilitar Quem que é o melhor personagem de Sicário? Seria a Kate ou o Alejandro? Ou quem que é o melhor personagem de Mad Max? Estrada da Fúria? O Max ou a Furiosa? O que eu tô dizendo é que boas histórias Elas não tem apenas um personagem que seja bom Na história do Peter Pan novo Claramente eles quiseram dar ênfase na Wendy E não tem problema nenhum O Wendy é um personagem complexo e profundo Bastante pra render um filme só pra ela Poderia tranquilamente Se eles tivessem sido fiéis ao original Por várias questões técnicas Mas o problema foi que pra dar ênfase na Wendy Eles fizeram com que o Peter Pan parecesse um babaca A gente sabe qual que é o caráter e a personalidade do Peter Pan Mas quando no filme ele é retratado como um imbecil E a gente passa a torcer mais pelo Capitão Gancho Do que pelo Peter Pan Alguma coisa tá muito errada Pensa também no Sicário Como eu falei, quem que é o melhor personagem? A Kate ou o Alejandro? Os dois são muito bons A Kate continua sendo o personagem principal Mas o segundo filme foi feito apenas com o Alejandro Todo mundo tá pedindo o retorno da Kate Pro terceiro filme que tá sendo preparado Todo mundo quer ver isso Mas o Alejandro se tornou um personagem tão profundo Esse foi um personagem tão bem desenvolvido Que eles tiveram que fazer um segundo filme apenas com ele O que que mais me irritou Naquela cena do Troll do Gelo De Anéis de Poder com a Galadriel Não foi o fato da Galadriel ter conseguido matar o Troll do Gelo facinho Eu acho que como personagem Realmente Galadriel seria capaz de fazer isso Baseado em tudo que a gente já leu em Tolkien a respeito dela O problema não é esse O problema que foi Foi que pra mostrar que ela era muito boa Tiveram que fazer com que os outros personagens Parecessem uns idiotas indefesos Eles também são grandes guerreiros Eles também são elfos Eles não deveriam estar apanhando tanto Simplesmente pra Galadriel chegar e salvar o dia Olha essa cena de Senhor dos Anéis Eles também estão lutando contra um Troll E claramente existe aqui nessa cena Personagens que são muito mais fortes do que os outros Mas todos eles recebem atenção igual Todos eles recebem oportunidade de brilhar Porque Tolkien não estava fazendo a história sobre um personagem Mas sobre vários personagens Construindo, apesar de Frodo ser o personagem principal Construindo o ambiente pra que Frodo pudesse prosperar Terceiro erro Esforço Ou melhor dizendo A falta de esforço Por que a maioria das pessoas Prefere Batman do que Super-Homem? Porque basicamente pra você ser um Super-Homem Você só precisa nascer no planeta certo Simples assim Agora, se você quiser ser um Batman Você precisa treinar muito Ser muito inteligente Se esforçar pra caramba Quase morrer várias vezes Se machucar Se arriscar Arriscar a própria vida Porque você pode morrer É claro que se você for bilionário Isso também ajuda bastante Bons personagens Eles se esforçam Mas daí você pode falar Mas o Thor e o Super-Homem Eles já são poderosos por natureza Eles são personagens muito interessantes Sim Mas eu já vou te explicar o motivo por trás disso E como que os filmes recentes Não têm aproveitado isso Mas primeiro eu quero que você veja esse exemplo E compare a Mulan original Com a versão live action Eu quero que você tente encontrar Qual que é o problema do segundo filme E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Você conseguiu perceber a diferença? A Mulan original, ela teve que se esforçar demais, passar vergonha, se humilhar. Ela teve que passar pelo processo de crescimento para se tornar uma guerreira. A Mulan do live action, ela é uma menina, uma criança e já é melhor do que todo mundo. E isso é um erro que faz com que as pessoas já vejam é artificial, não gostei, está forçando a barra, está querendo forçar a minha simpatia por essa personagem, está querendo forçar que eu acho que essa personagem é incrível, quando na verdade ela não fez absolutamente nada para merecer isso. Compara também com essa cena da She-Hulk. O Bruce gastou anos tentando controlar suas emoções para se tornar um herói. E uma das coisas que eu mais gostava era assistir os filmes antigos do Hulk. que eu sei que a qualidade deles é extremamente questionável, mas eu amava a forma como essa questão das emoções era tratada nesses filmes, de como que é muito difícil controlar as emoções. Para todo mundo é difícil, menos para a Jennifer. A Rita de No Limite do Amanhã, ela treina demais, ela passou por vários traumas, ela se tornou uma grande guerreira, admirada por todos, ela também é arrogante, ela também não é uma pessoa fácil de lidar, mas apesar de ela começar com essa arrogância, algo que é muito comum em vários temas de filmes, começar com arrogância, essa arrogância vai sendo quebrada aos poucos. Ela não começa arrogante e termina arrogante, como é o caso da Galadriel. Aliás, a Emily Blunt, ela fez uma declaração muito, muito perfeita sobre essa questão da protagonista feminina forte. Olha o que ela falou. É a pior coisa do mundo quando você abre um roteiro e lê protagonista feminina forte. Isso faz meus olhos se revirarem. Eu já caio fora. Eu estou entediada. Esses papéis são muito históricos. Você passa o tempo todo fingindo ser durona e dizendo coisas de durona. Mas aí a gente volta àquela pergunta. Como que eu faço para um personagem que já é naturalmente poderoso parecer interessante? Aí você trabalha com duas questões. Conflito interno e sabedoria. Todo personagem precisa de conflitos internos. Pensa no super-homem. O desafio dele não é se tornar mais forte. O desafio dele é saber quando que eu uso meus poderes e quando eu não devo usá-los. Isso é uma forma. A outra forma é desenvolver carisma. E o Thor faz isso muito bem. Ou fez. Recentemente ele foi destruído, mas o Thor fazia isso muito bem com o carisma e a personalidade dele. Também havia conflitos internos, conflitos familiares que ele desenvolvia com o Loki, com seu pai, enfim. Mas esse carisma fez com que ele conseguisse arrastar vários filmes. Agora, quando você vai para o Homem-Aranha, por exemplo, ele adquire os seus poderes, ele tem uma curva de aprendizado para aprender a lidar com seus poderes e também toda a história do Homem-Aranha gira em torno de uma questão moral. Tanto é que todo mundo conhece a frase dessa questão moral. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora, o último ponto que eu quero destacar e talvez nesse ponto você vai discordar de mim, tem a ver com o debate moral nos filmes. Sicário, ele trata sobre uma questão moral muito complexa sobre fazer aquilo que está dentro da lei ou quebrar a lei para resolver o problema. E esse debate moral é apresentado através de dois personagens. A Kate, ela defende o lado de que a verdade importa. O Alejandro defende o lado de que o que importa são os resultados e não os meios. Qual lado que você deve escolher? O escritor e o diretor não forçaram você a escolher um lado. O que quer dizer que eles não pregaram para você. Eles deixaram que a escolha moral ficasse para o público. O problema da Disney a Disney está fazendo tanta pregação ultimamente que daqui a pouco ela vai poder ter abatimento do imposto para a atividade religiosa. As mulheres querem e precisam ser bem representadas em boas histórias. E isso é o principal. Eu não me preocupo tanto com representatividade feminina no cinema porque eu sei que as minhas filhas tem um grande exemplo em casa a mãe delas. E eu cresci com grandes exemplos de mulheres fortes minha mãe minha avó minha tia tenho minha esposa como grande referência então eu sei que histórias de mulheres fortes existem e podem ser contadas e eu sei o quanto que elas são importantes porque personagens masculinos fortes na TV no cinema na literatura foram extremamente importantes no desenvolvimento da minha personalidade do meu caráter então eu sei o quanto que isso pode impactar uma menina e por isso eu acho que a Disney precisa fazer apenas uma mudança como eu falei no começo é só uma coisa que ela precisa fazer mas não é fácil a Disney precisa voltar a dar prioridade para a história boas histórias conseguem criar personagens que se tornam marcantes para sempre e isso é o que mais importa apesar de simples não é fácil mas agora é hora da gente conversar nos comentários eu sempre respondo vocês então eu quero conversar um pouquinho sobre qual é a personagem feminina forte legal pra caramba que você acredita que se a Disney se inspirasse nessas mulheres ela com certeza estaria fazendo filmes muito melhores do que ela tem produzido hoje então não se esquece de se inscrever deixar o seu like um forte abraço e arrivederci o seu like o seu like Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto